Há um vazio em cada coração Há um anseio que vai além do céu Há resposta pra toda questão Há um nome Há esperança em meu interior Há uma voz que coa em meio à dor Há uma chama pronta pra queimar Há um nome Fixo meu olhar sobre aquele que venceu Grande é o Senhor que as correntes já rodeu Seu nome é amor Seu nome é amor Jesus Há uma presença que muda as atmospheres Há um nome Há um nome Amor 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 Jesus Oh, love has a name Love has a name Jesus Seu nome é ressaltado pra sempre Seu nome estremece céus e terra A nossa esperança, o nosso salvador Jesus Diz Seu nome é amor Seu nome é amor Jesus Sim, tu és Seu nome é alegria Seu nome é alegria Jesus Oh, victory has a name Victory has a name Jesus Jesus Oh, love has a name Love has a name Jesus Jesus Oh, love has a name Tudo bem de ti, Jesus Oh, love has a name E não há nome maior Não há nome mais poderoso, não There's no greater name No, we know Que nunca haverá Oh, no other name Agora eu conheço meu nome, Jesus Oh, Jesus We believe, Jesus There's a no greater name Não há nome maior Não há nome, Jesus Amém? 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 Amém?